Pessoal, sejam bem-vindos ao canal Receber da Internet. Hoje eu vim trazer para vocês a prova de pagamento do TikTok. Eu sei que para muita gente esse tipo de vídeo já é irrelevante, mas tem também muita gente que não acredita ainda no TikTok, que o TikTok dá dinheiro e, pior, que acha até que o TikTok não paga. Bom, vamos lá. Entrando aqui no TikTok, vocês podem ver que eu estou com um saldo de R$26,00. Mas um detalhe, se você não baixou ainda, não tem o TikTok, baixa o aplicativo pelo link que eu estou deixando aqui na descrição do vídeo e insere o código 20357926, que aí você já vai começar com R$1,10 na sua conta, facilitando para você conseguir realizar o seu primeiro saque logo. Então vamos lá, apertar em retirar esses R$26,15 e você vê que aqui no TikTok ele tem valores fixos para retirada. R$1,50, R$5, R$10 e R$20. Ou seja, mesmo tendo R$26,15, o máximo que eu consigo sacar é R$20. Selecionei aqui R$20,00, vamos lá em retirar. Aí ele vai para a nova tela de confirmação. Como eu já estou com a conta do Paypal cadastrada aqui, vou retirar pelo meu Paypal e confirmar para sacar. E é isso, confirmado o saque, eu vou até manter o vídeo aqui para vocês verem como é rápido passar do TikTok para o Paypal. Daqui a pouco deve chegar a notificação já que chegou no Paypal. E aí, como vocês podem ver, está aqui. Você recebeu R$3,89 de Musical.ly, que é o TikTok, e que equivale a R$20,00. Quer dizer, R$20,00. Só está demorando um pouquinho para carregar, mas enfim, como eu falei, vou manter o vídeo aqui para mostrar mesmo todo o procedimento, tudo direto, sem cortes. Enfim, para ninguém poder duvidar ou colocar defeito. Pronto, finalmente carregou meu Paypal, tinha dado um atraso na internet, R$20,01. Agora, está no Paypal, está no bolso. É só mandar transferir para o banco, que aí ele transfere para a sua conta cadastrada no Paypal, dentro de dois dias úteis. Mas, geralmente, para mim, tem sido um dia útil apenas. Transferir. Então, é isso aí, perfeito. Já dá a confirmação aqui que eu transferi para o meu banco. E agora, é só aguardar, geralmente, um dia útil. E é isso aí. Espero ter ajudado a tirar dúvidas de pessoas que não confiam no TikTok ainda, que acham que é perda de tempo, talvez. E é isso aí. Se esse vídeo te ajudou, deixa um like, se inscreve no canal. Tamo junto na Renda Extra. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.